Atividades da cadeia de valor Design Para suportar seu posicionamento premium, a Dudalina enfatiza processos integrados de concepção e design do produto, produção de alta precisão e distribuição em pontos de venda. O design de uma nova coleção é feito por estilistas da empresa. Começa com discussão sobre o que deu certo ou errado em coleções anteriores. Depois, se busca inspiração em lugares mundialmente reconhecidos de moda, como Paris, Milão, Barcelona e Londres, mas muitos convidados, numa espécie de desfile com modelos. Quando a direção avalia e sugere modificações. Segundo uma das estilistas, o design de camisas é um desafio permanente, pois é preciso inovar, mas procurando fazer diferente a mesma coisa. No entanto, a concepção e o design das coleções não são desenvolvidos apenas por estilistas. É um processo multidisciplinar, pois a Dudalina dispõe de um processo produtivo altamente automatizado. Assim, considerações técnicas sobre a viabilidade de a produção dos modelos concebidos pelos estilistas são discutidas também com representantes do processo industrial e com a engenharia de produtos. O fato de os colaboradores conhecerem profundamente todos os processos da empresa e mercante, pois os próprios estilistas buscam por seu turno. Também participam e conhecem o processo criativo das coleções. Com isso, a Dudalina consegue gerar 18 coleções e 23 mil quesce por ano. Processos fabris, o que permite essa articulação entre competência fabril e design para alcançar uma gama tão vasta de produtos e aplicação de um dos mais modernos sistemas produtivos do setor no Brasil. É, mesmo havendo muita mão de obra para o setor, a Dudalina investe na automação do processo produtivo. Emias produz apenas calças, bermudas e camisas, comprando os demais produtos de outras empresas. Ternos e gravatas, de uma empresa italiana, as camisas peludo da Lina do Peru, e as das demais marcas de outro fornecedores, do Brasil. Porém, em 2013, os produtos terceirizados representarem apenas 20% das vendas das empresas. E, em 2014, suas seis fábricas produziram entre 10 e 11 mil camisas por dia, processando 15 mil metros quadrados de tecido. Essa configuração envolvendo elevada integração vertical na produção e relativamente rara entre os varejistas. De vestuário no Brasil, uma exceção importante é a Riachuelo que tem uma empresa fabril própria em Guararapas, mas com participação aproximada de 50% de produto importados. O processo fabril pode ser considerado em duas fases principais o recebimento dos tecidos e corte de acordo com os moldes e costura das partes de camisa. Depois essas camisas seguem para um centro de distribuição e são distribuídas conforme os pedidos das lojas próprias, das franquias e das multimarcas. Assim, o processo fabril começa com o recebimento da matéria-prima, pois as etapas de fiação e tecelagem não integram o processo produtivo da empresa. Cerca de 80% do tecido utilizado pela Dudalina são importados sobretudo de três países. Coreia do Sul, China e Índia. Os principais fornedores estão na Índia e, na verdade, provém de empresas italiana que se instalaram naquele país. Destaque-se a necessidade de importar a maior parte dos tecidos, já que o produto nacional não tem um nível.